Emili Gifoni, para o Resenha na Rede, aqui com o capitão do time Vila FC. Qual a expectativa para esse jogaço aí, essa final? A expectativa é, a gente já tem, a gente já vem trabalhando, já no começo do campeonato, já visando o título, não desmerecendo a outra equipe, mas assim, o Vila veio para ser campeão. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa com o presidente Eduardo, tem um elenco muito forte, o time todo da Vila Canária praticamente. A gente tem o menino Gil Bahia aí, que está nos ajudando bastante, e a gente vai hoje buscar o título, que é o mais importante hoje para a gente, até para o nosso ego, que a gente já tem muito tempo jogando aqui no Futset, e esse Futset é o que está levando o futebol hoje da Bahia no auge. E vamos para cima!